Tá sinta firme, na cabeça do cães Na moral, pouco papo e muita putaria, que é isso que ela gosta A sua amiguinha fode, 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 fode mais do que você Fote, 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 f Que só vai tá pão no puta e fica de quadro mulher Ô manavilha, Guial bota la caia com vocês toda na minha direção Patoque, patoque, poque, patoque no puncetão Dá por sentada na pila, olha da piroca, dando a pulsa na terra Na via safada ela quer seduzir, perder atenção para a via Safada só para a celebra pra cima de mim, hoje os amigos te pegam embraçado Já me chamou com o dedinho, me pediu pra me brotar Logo eu abri a porta e comecei a revelar Banco tapa na cara, puxando o cabelo, pico na costela aí Banco tapa na cara, puxando o cabelo, pico na costela aí Aproveita que hoje é seu dia, vai mulher se revela Escolhe onde vai sentar, quer no becô, na viela É só botar, não, com pressão 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 Ress status Ress status Ress status Ress status Ress status A Ress status Eu desde Ress status